Porque o estrógeno não pode passar pelo fígado. Então não existe reposição de estrógeno, que é o principal hormônio, pelo fígado. Porque aumenta o substrato renina, aumenta a pressão arterial, aumenta a tromboxanoal, aumenta, então, a trombose, o risco de trombose, né? E aumenta a inflamação silenciosa. Então essa primeira passagem hepática não é benéfica. Então a reposição hormonal é dada pela pele. Pode ser vaginal também, pode ser pélites também. Eu não uso pélites por uma questão principiológica minha. Pode mudar, pode, mas tem que mudar os princípios, tem que mudar o conhecimento básico. Ok? Então a reposição hormonal tem uma fama, um índio da câncer, mas isso é uma inverdade. A grande questão é filosófica. De um lado eu tenho uma mulher que não está se reconhecendo. Uma mulher que está com dificuldade de relacionamento com a sociedade. A qualidade de vida dela está horrível. A memória está ruim, a pele está ruim, o cabelo está caindo. Ela não consegue ter relação porque a vagina dela está seca. Ela vai perder esse relacionamento dela. De outro lado, eu tenho um temor, um medo que é injustificável, porque ele veio para um trabalho científico mal desenhado. Então qual lado você vai escolher? Depois a gente conversa mais sobre essas questões filosóficas.